Este é um dos erros mais comuns que eu ouço falar. Quase sempre as pessoas confundem mais valias com reinvestimento. Uma coisa é quanto é que eu terei de pagar de mais valias caso eu não faça o reinvestimento total. E obviamente estou só a falar de habitação própria permanente. Outra coisa é quanto é que eu tenho de reinvestir para não pagar mais valias. O cálculo do valor a pagar de mais valias é aquela conhecida fórmula do valor da venda menos o valor da compra vezes o coeficiente de desvalorização menos despesas a dividir por 2. O que eu tenho de reinvestir para não pagar nada, se eu não tiver um empréstimo, é exatamente o valor da venda. Não é o valor do lucro que tem de ser reinvestido. Tem de se reinvestir o valor todo. Se eu tiver um crédito de habitação, o valor a reinvestir será o valor da venda menos o valor em dívida ao banco.